Já está em vigor lei debatida e aprovada pela Assembleia Legislativa que reforça a proteção dos usuários de planos de assistência ou seguro-saúde em Santa Catarina. A regra prevê um conjunto de punições para as operadoras do setor que fixarem limite de prazo, valor ou quantidade de internações. As empresas terão até o final de agosto para se adaptar à nova norma. E quem não cumprir terá sanções e multa de R$ 5 mil por infração.